E os próximos dias, as próximas semanas, como é que vai ser essa reconstrução? Não sai daí, a gente já volta. O fim está em recomeçar. Contigo sim. A nossa pele precisa de um antirrugas tão poderoso quanto a gente. Não é, meninas? Novo Céron Noite Revitalift com retinol puro de L'Oreal Paris. Rugas reduzidas até as mais profundas. Nova linha Revitalift retinol de L'Oreal Paris. Porque você vale muito. Dia das Mães Havan chegou. Semana do Tricô Feminino. Presentei quem você tanto ama. Tricô Feminino vários modelos de R$ 79,90 por só R$ 49,99. Lindo e de altíssima qualidade. Só R$ 49,99. Confortável para todos os momentos. É para comprar um de cada cor. Vem aproveitar. Dia das Mães. O presente da sua mãe está na Havan. 80 anos a dia. Prêmio todo dia. 80 anos a dia. Prêmio todo dia. Use o QR Code nas embalagens. Cadastre sua nota e concorra. Promoção 80 anos a dia. Prêmios todo dia. Imprevistos acontecem. Mas na hora de cuidar da sua saúde bucal. Você não pode errar. A Odonto Top tem as melhores soluções. Para devolver para você um sorriso perfeito. Aqui você encontra tudo em um só lugar. Segurança e agilidade para o seu tratamento. Além do horário de atendimento flexível. Vem para a Odonto Top. O Hospital do Dente. Agora. Sabe mais através das redes sociais. Arroba Odonto Top Oficial. Quando você não sabe o que faria. Mas a Bete sim. Armação clássica, moderna ou usada. Uma para cada ocasião. Quer seu óculos com qualidade. Condições incríveis que nem a Bete faria. Vem para ver cada um dos óculos. Aqui você vê vantagem. Nos últimos sete dias. Fortes chuvas atingiram a região sul. Causando enchentes e destruição. A situação é de alerta. Pois a condição climática deve continuar. Sua colaboração é importante. Faça parte dessa campanha. Lupo é igual a sua mãe. Está com você desde criancinha. Você conhece pelo toque. Pela confiança. Pelo relacionamento. Nesse dia das mães. Vai de Lupo. Lupo. Coloração permanente sem amônia. É possível. Novo Excelência sem amônia de L'Oreal Paris. 98% menos quebras. 100% de cobertura e cor natural. A mais alta eficácia com cuidado de ceramida. Excelência sem amônia de L'Oreal Paris. Você vale muito. Nesta segunda-feira, a programação do SBT estará dedicada à cobertura da tragédia que assola o Rio Grande do Sul. O SBT Rio Grande começa às 11h15 da manhã com equipe de jornalismo e a atualização sobre os desabrigados, o trabalho das autoridades, a situação na capital e no interior e o drama de quem está fora de casa e não tem previsão de voltar. Às seis e meia da tarde, tem Tá Na Hora Rio Grande com as últimas informações do dia. Ayrton Senna, do Brasil! Ele tinha uma preocupação com o Brasil, de que o país se forma com a educação das crianças. E desse sonho, nasce o Instituto Ayrton Senna. Nesses 30 anos, foram mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em mais de 3 mil cidades do Brasil. Instituto Ayrton Senna, transformando vidas através da educação. Já são mais de meio milhão de reais esperando por você. E mais um Soutudo que vai mudar de vida com o carnê do baú. Compre, pague e concorra prêmios todos os dias no show de prêmios do baú. São diversos eletrodomésticos. Tem Playstation 5, muitos iPhones e, claro, um super prêmio em dinheiro. O que você faria com mais de meio milhão de reais? Mude de vida, compre e pague já o seu carnê do baú e concorra a prêmios todos os dias. O nosso estado é de solidariedade. Doe para quem perdeu tudo. PIX 929588001000invertido38 Acesse o site e saiba mais. Uma campanha da Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul. Sofrendo com gases? Antigases é Lufthal, alívio rápido da dor e do estufamento. Ele age em 10 minutos, eliminando as bolhas de gases sem constrangimento, evitando cheiro e barulho. Não se engane, só Lufthal é Lufthal. E o torcedor fica assim, ó. Agora os artistas vêm para o palco. Que bacana! O roteiro é bem escrito. Essa transmissão é um oferecimento de Heineken e FedEx, patrocinadores oficiais da UEFA Champions League. A transmissão do futebol europeu no SBT tem o apoio de... Sporting Bet. Entra confiante do jogo e faz um Sporting Bet aí. Heineken. Sabor de Heineken, só Heineken. Novo Centrum Essencial. Nutrientes essenciais com preço essencial. E Pepsi Black, patrocinador oficial da UEFA Champions League.